Chegamos no Horto Horto Municipal de Teresópolis, Carlos Quilho Aqui é o mapa Vou dar um giro aqui para vocês Aqui no comecinho do parque nós temos esse lugar aqui As pessoas fazem lanche Tem uma linda barraquinha aqui, olha Com produtos deliciosos, com chocolate quente Eu esqueci que tinha, eu esqueci que tinha Que a foca Eu esqueci que tinha quente, que aí eu cansei É, pipoca faz só o café É o bambu Muito gostoso de ficar Tem uns banquinhos aqui Aqui coloquei na grângula aqui para vocês terem uma noção maior do parque o parque tá lindo gente vale a pena vocês conferir vindo aqui visitar a cidade dar uma passada aqui no parque e tá muito linda mostrar para vocês as plantas aqui as flores e olha que linda aqui é o jardim sensorial aqui nós temos coentro que eu amo para temperar aqui temos a salsa olha que legal alecrim manjericão ali na frente cebolinha é muito legal orégano fresquinho hortelã aqui são as espécies comestíveis temos a menta morango pimenta muito legal nova algina vocês já viram? eu só vim comprimido aqui ó na lojinha aqui são boldo aqui são as espécies medicinais muito legal né gente? vão relaxando junto comigo aqui nesse lugar lindo aqui na cidade de Teresópolis respire a natureza respire a natureza pense que vocês estão aqui escutem os pássaros o parque está recém inaugurado como eu falei devo ter falado para vocês o parque foi inaugurado desde julho então está bem recente ainda o horário de funcionamento gente aqui é de segunda a sexta de 8 às 16 horas e aos sábados e domingos e feriados de 8 às 14 horas tá bom? aqui nós temos árvores nativas da Mata Atlântica olha aqui nos comentários vocês já viram pé de mostarda? estou aqui mostrando para vocês aqui no canal por aí com o Lucas diretamente de Teresópolis uma plantação aqui de mostarda legal né? aqui nós temos pés de alface muito legal muita natureza muita natureza venho visitar o orto municipal de Teresópolis Carlos Gile Gile olha aqui olha aqui o que será que tem por aqui? aqui nós temos a horta já está prematura já está prematura aqui é onde fica a guarda municipal é o canil da guarda municipal a guarda civil municipal é isso aqui eles fazem um treinamento com os cachorros que eu e eu pronto agora vamos voltar e é isso meus amigos eu espero que vocês tenham curtido bastante esse passeio comigo aqui pelo bairro de Comari vindo até aqui o orto municipal da cidade orto municipal de Teresópolis Carlos Gile e eu espero que vocês tenham relaxado tenham curtido essa cidade que é tão linda tão prazerosa de caminhar de andar pelos bairros sem rumo eu confesso que eu não sabia chegar como eu falei no vídeo não sabia chegar até aqui mas vale muito a pena você caminhar por Teresópolis bairros de Teresópolis como esse aqui que é gratificante é prazeroso e traz muita paz para a gente e eu espero que vocês tenham curtido muito que vocês me ajudem aí a compartilhar os meus vídeos a enviar para para os amigos para os familiares para que assim a gente possa aumentar a nossa família aqui Teresópolis né por aí com Lucas e gente eu vou deixar aqui o meu pix para vocês se vocês puderem me ajudar quem puder quem quiser ninguém obrigado a nada puder doar um real dois reais três reais eu já ficarei muito grato e prometo trazer muito conteúdo para vocês aqui toda semana se Deus quiser eu prometo tá mostrando muita coisa boa aqui em Teresópolis tem muita coisa para a gente ver ainda então se você puder me ajudar eu agradeço de coração se você também não puder me ajudar eu agradeço do mesmo jeito só você deixando o like se inscrevendo aqui no canal deixando seu comentário isso para mim já é muita 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 coisa eu já fico eternamente grato a vocês por isso tá bom até o próximo vídeo se Deus quiser fique aqui deixa o like se inscreve manda para os amigos e vamos por aí com Lucas beijo beijo tchau tchau